Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Não tem como não acompanhar suas redes e não ficar comovido com o seu cachorro que faleceu, né, mano? E com esse amor que você tem aos animais, assim, tá ligado? Eu queria que você contasse um pouquinho como foi o seu primeiro cachorro, quem te deu, como que foi o seu contato, assim, porque você é um cara muito amoroso nisso, assim. Doido, né, cara? É. Porque, assim, eu tenho cachorro desde pequeno, eu acho, mas acho que todos os cachorros que eu tinha eram cachorros da minha mãe, assim. Tipo, eram cachorros que eu brincava, mas, né, o ônus, assim, de cuidar, etc, era dela. E aí, durante um tempo, já na minha vida adulta, eu falei, ah, acho que eu não gosto da ideia de ter um cachorro, tá ligado? Até que, até que, eu falei, do nada, eu falei, pô, cara, eu quero ver uns cachorros. Eu vou, né, tinha um roteirista do CQC. É, o Marco Aurélio, que ele, ele, ele tinha um, ele, ele, a, 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 a sogra dele tinha um sítio. E esse sítio, é, é, eles estavam gastando muito dinheiro com, com ração, com cuidados pros cachorros. Porque, o que que a galera faz? A galera, que quer abandonar cachorro, vai ali na Fernão Dias e, e solta o cachorro ali na Fernão Dias. Eu vou, sim. Tá ligado? Sabe por quê? Porque sabe que a galera que mora ali perto, pega. E é foda, é um ciclo que nunca acaba, velho. É, 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 e aí eu falei, pô, vou, 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 vou colar. Isso aí, desculpa te cortar, mas é até uma denúncia, porque as pessoas pegam o cachorro pra ficar nas férias, tá ligado? Ou ficar no intervalo de trampo. E depois a escola volta, o cara dispensa o cachorro, como se fosse nada, né, velho? É, cara, isso é uma coisa muito absurda. Descartável, né? E eu, e eu, assim, quando eu, quando eu, e aí ele, e aí ele montou um site e tal. E aí eu fui, eu, eu, quando eu vi o site que ele montou, eu vi que tinha, tinha um pastor alemão pra, pra, pra adotar. Eu lembro até o nome dele, era Davi. E aí eu falei, vou chegar lá e vou adotar o Davi, vai ser legal. E aí eu cheguei lá, o Davi era meio, meio, meio devagar, tá ligado? E aí eu falei, e aí Davi e tal, e aí nada. Aí eu tô andando assim, aí de repente esse cachorro, ele só pula, bum, na, ele só pula na, 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 na grade, assim. E, e eu vi, e eu vi isso como um, e eu vi isso como um sinal, assim. Tipo, é... Sou eu. Tipo, é, cara, vem me dar um, né? Sou eu, babaca, você ia pegar o outro. E aí eu, enfim, resumindo que eu não quero, eu, eu, eu peguei esse cachorro com quatro anos. É, e a gente, e a gente passou, sabe, ele me ajudou muito, 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 muito. Porque eu, eu, eu lidei com, 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 com as piores agruras que eu posso imaginar em termos de saúde mental ao longo da década passada. E, e muitas vezes quando eu tinha certeza que eu, que, né, cara, eu tava, eu tava no, né, no que se considera o auge, né, cara. Tava, né, num programa de TV aberta, ganhando um bom salário de cinco dígitos, etc e tal. E eu, e eu, e eu, e eu sempre que eu pensava, e eu morava num quinto andar, e eu pensava, eu vou acabar com tudo, cara, eu vou sair fora dessa. E, 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 e eu, e eu, e eu só não podia porque ele tava ali, e, e, né, e até eu conseguir tá bem tratado, né, até eu achar o remédio que eu precisava, até eu fazer o tratamento que eu carecia, o que me mantinha vivo era a companhia dele. Então, quando aconteceu de, de, quando, quando ele, quando, né, eu, e eu, e todo mundo sabe, e eu tinha, eu tenho outros dois cachorros, uma foi pega numa, numa ninhada, e, e o outro foi pego também no mesmo esquema de adoção, né. Eu tava num posto de gasolina gravando com o CQC, e aí tinha esse cachorro pirado, né, cara, que é o Frango. É que o pessoal até perguntava, é o Frango? É, o Frango, é 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 o Frango famoso porque a gente faz a brincadeira de que ele opera a mesa do podcast. É, e aí, ele, e o Frango foi a mesma coisa, foi uma família que eu perguntei pro, pro cara da bomba, falei, e que que esse cachorro tá fazendo aqui? Qual que é a história dele? Porque eu percebi que ele tava com um pelo mais ou menos bem cuidado, pra um cachorro de rua, falei, achei estranho. Ele, ah, cara, isso aqui foi um cachorro que uma família desceu aqui no posto três dias atrás, soltou o cachorro, entrou no carro e voltou. Falei, caralho, voltando de Campinas. É, e eu sempre amei mesmo meus outros dois cachorros e continuo amando, mas com ele era, era diferente, ele era realmente, tipo, ele era um cachorro que eu falava a vida inteira. É, que eu tava pronto pra, tipo, pra trocar anos de vida meu por ele, tá ligado? É, eu falava, cara, sabe, se eu puder, se eu puder partir dessa, sei lá, sabe, aos 40, mas isso, isso esticar a vida do tropeço até uns 25, eu, eu, aonde eu assino, entendeu? A vida inteira eu fui obcecado com isso e a passagem dele aconteceu de um jeito que, que até hoje eu não, eu não sou bem resolvido sobre. É, até hoje eu acho uma injustiça, até hoje eu acho uma grande sacanagem, é, foi tudo muito rápido. Desde a primeira, do primeiro caso de epilepsia dele, eu pensei, eu ainda tenho um ano, pelo menos, e eu não tive esse tempo. Pouco menos de três meses ele partiu e isso foi no final de 2000 e novembro, 6 de novembro de 2022. E eu lembro que a minha mulher já entendia já o que tava acontecendo, os médicos entendiam e eu acho que eu, 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 eu tava num estado tão, tão esquisito que eu não entendi, e, faltando um dia pra ele morrer, eu não entendia a complexidade da doença dele, eu não entendia, eu ainda perguntava, mas, não tem, eu ficava, não tem processo de negação, né? Falei, não tem como consertar isso, não tem o que ser feito, e não tinha. E, e, e aí a gente teve que tomar a decisão, né, de, de, da, da, da eutanásia, né, e, 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 e é horrível, né, porque você ainda fica pensando, você ainda fica, né, à espera de um milagre, vai acontecer alguma coisa, né, e eu sou um cara zero religioso, mas eu tava me apegando, falei, cara, o que ia acontecer, cara, eu fecho com, com, com a religião que tiver, sabe, eu assino com um demônio aqui agora, sabe, o que precisar, é, mas a médica explicou que, não, que, 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 que ele tava sofrendo muito, e que, e que se não fosse agora, ia ser daqui a dois, três dias, no máximo. Você ia aumentar o sofrimento dele. É, e eu falei, cara, ele vai sofrer mais de dois dias pra eu ter ele abraçando, não é justo. É... Mas teve uma vida da hora, quatro anos com você, lado a lado, bem cuidado. Eu peguei ele em dois mil e, ah, dois mil e treze, e ele partiu em dois mil e vinte, então foram, porra, sete anos, sete anos, assim, peguei ele aos quatro anos de idade, queria muito ter pego ele bebezinho, né, eu lembro que, assim, a coisa certa a ser feita é, se você, né, tem um cachorro, é castrar, por motivos de saúde dele, por motivos de, né, de, o mundo não precisa de mais cachorros, né, se você quer ter cachorros, vá pegar o cachorro, tem cachorro, sobrando aí, então não tem, não tem, não tem, sabe, mas castrar ele foi uma decisão muito difícil, assim, e que, de vez em quando eu me arrependo, mas eu sei que é um arrependimento estúpido, não é certo esse arrependimento. É um, é um, é um... Ah, eu queria ter um outro dele, um outro dele, um outro dele, e, e eu escrevo sobre isso até hoje, e, às vezes eu fico pensando se, sabe, se é uma encheção de saco, porque eu escrevo bastante das minhas, das minhas redes sociais, eu escrevo bastante sobre eles, deve ter, sei lá, Eu lembro quando a, a moça que faz os figurinos do, do talk show, ela falou, entrei no seu, no seu, no seu Instagram, pra, 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 pra ver, né, os, né, pra ter noção do seu tamanho e tal, falei, nem, nem, nem tenta, porque no meu Instagram é só foto de cachorro morto. Mas é, é verdade, porque eu penso muito nele, e é horrível, porque, se eu vejo um cachorro na televisão, já é ruim, é, sabe, qualquer, sabe, se eu vejo uma história de abandono, já é ruim, é, então, assim, eu, eu, é, 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 é um dos pontos que eu, que eu confesso que eu sou extremamente irracional, é, é, é com a partida dele, porque a partida dele não, não é, não, sabe, é, é, pra você ainda dói bastante, foi, 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 foi um, foi um bagulho que me foi roubado, me roubaram, me foi roubado, mas se deu o direito mesmo de achar errado mesmo, de chorar, a gente tem que se dar esse direito, entendeu, porque, eu nunca, eu nunca vou, eu nunca vou levar uma boa, não, é isso mesmo, se deu esse direito, as pessoas vem falar comigo, ah, mas pega um novo cachorro, eu falei, eu tenho dois cachorros, eu amo meus cachorros, e se eu pegar um novo cachorro, eu não vou esquecer dele, porque foi diferente, não vai suprir, não, foi um cachorro que, tipo, ele entrou num momento diferente da minha vida, é, e, e, e era simplesmente, assim, cool, tá ligado, tipo, era simplesmente descolado, descoladão, sabe, eu, eu, eu andava na rua com ele, e, 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 e eu sempre, e eu sempre, tipo, parecia que eu tava, sabe, a minha coisa, meu start, start and hunch, de tal, tá andando e tal, ouvindo um funk, assim, e era sempre a vibe que eu tinha com ele, e, é isso, eu não sou, eu não sou bem resolvido com isso, eu até hoje tento mandar mensagens pra ele, é, o que não faz sentido nenhum, a partir de uma pessoa, né, que não acredita no além, mas, é, mas na hora que eu tô escrevendo, eu acredito que, é, que, que ele sente essa energia, que ele sente isso. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários, só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha, não custa nada e nos ajuda demais, convide seus amigos.